Depois de ocupar uma extensa área entre o Iraque e a Síria, chamando de califado sunita, os extremistas islâmicos ordenaram o início de uma tradição macabra, a mutilação genital feminina. A ordem foi dada pelo grupo islâmico ISIS. Os extremistas determinaram que todas as mulheres que vivem no califado devem ser submetidas ao método radical. A mutilação genital é uma prática realizada por questões religiosas ou culturais, principalmente na África, Ásia e Oriente Médio. Consiste em cortar os órgãos genitais femininos externos e costurar de forma improvisada, para impedir principalmente o prazer sexual. A intervenção pode provocar hemorragias, infecções, esterilidade, complicações no parto e até matar. As Nações Unidas condenam o sistema considerado uma violação dos direitos humanos. A determinação do ISIS, que prega a lei mais radical do islã, assustou os moradores. E coincidiu com uma conferência sobre o assunto em Londres, na Inglaterra. Segundo a Unicef, mais de 130 milhões de mulheres e meninas são afetadas pelo método.